Gente, olha que legal. Posso mostrar com seus amigos, Júlia? Gente, ele abre a boca assim, ó. Oi, eu sou o Meco Boneto. Que legal. Não, senão a gente pode estragar o brinquedo. O que é o gato? O gato é o gato. O gato é o gato. O gato é o gato. Agora, ó, a próxima palavra. Depois a gente vai...